Fala galera, beleza? Professor Fábio da Eletrotec, estamos com mais uma centralzinha aqui, só vou passar para vocês aí como que ela funciona, como que a gente faz a simulação em bancada, mesmo estando imobilizada. Então essa centralzinha aqui é uma central do Gol G6, uma ME17.5.24, já foi toda pinada aqui, essa central ela necessita geralmente rotação e fase específica do veículo, beleza? Então aqui ela já está pinada, tudo certinho, inclusive já coloquei o osciloscópio aqui em um dos injetores, quando a gente acionar a gente vai ver os pulsos ali e qual a particularidade dela. Mesmo imobilizada, a gente consegue simular ela em baixa rotação, então geralmente menos que 300 RPM. E outra particularidade, que a gente vai ver pulsando os injetores e as bobinas. E dado um tempo, como ela está imobilizada, ela entra de modo de emergência e corta aí os injetores, fica pulsando somente os bicos. Então vamos lá, vamos dar uma partida. Olha lá, os quatro injetores pulsando e as quatro bobinas. Relê principal, relê da bomba, aterramento, 5 volts, sensores, tudo ok. Vamos ver o pulso aqui, ó. Injetor, tá ok. Cortou, entrou no modo de emergência. Os pulsos dos injetores já somem. E aí fica pulsando somente as bobinas. Beleza? Então a gente consegue fazer esse teste mesmo imobilizado, né? A gente vai ver os injetores e as bobinas, porém dado um tempo, né? Ela entra no modo de emergência, né? Porque ela não reconhece o imobilizador e aí corta os injetores. Deixa eu desligar aqui e ligar mais uma vez. Mas a gente consegue já fazer o teste mesmo imobilizado, né? E saber se tudo está funcionando corretamente. Beleza? Então para quem é da área automotiva aí, né? E conserta módulos de injeção eletrônica. Fica a dica aí, né? Para esse módulo aqui, ME17.5.24. Já cortou os injetores, ficou só as bobinas. Beleza, pessoal? Quem quer entrar na área aí de reparos de centrais, né? De injeção eletrônica automotiva. Tanto linha leve, tá? Quanto diesel leve. É só entrar em contato. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o nosso WhatsApp. É só chamar aí no atendimento. A gente tem o curso linha leve online, tá? Com acesso vitalício. E a gente está com a inscrição aberta para o curso de reparos de módulos linha diesel leve. Que vai acontecer o mês que vem. Vai ser online, ao vivo. Então para você que quer entrar nessa área aqui. E fazer reparos de módulos de injeção. É só nos chamar. Também temos ferramentas, né? Esse aqui é o nosso simulador. É essencial aí para estar fazendo o teste nas centrais. A gente também aqui, ó. Do lado, o nosso injetor de sinais. Tá? E a gente também tem programadora. A gente também tem acessório para teste linha diesel leve. A gente tem emulador de bobina, né? Porque às vezes o simulador comum não consegue bater as bobinas, né? Por causa da, necessita da carga externa. Então a gente tem um emulador para simular a carga externa. Tá? Então além de cursos e ferramentas. Tá? A gente também faz reparos. Então se quiser mandar a sua central aí de qualquer lugar do Brasil. A gente faz o orçamento para você. Beleza? Então é isso aí pessoal. Não é mais essa dica aqui. Que eu queria passar para vocês aí do funcionamento dessa central. Valeu? Um abraço a todos aí. Até o próximo vídeo.